Chegou o grande momento, estamos aqui pra lançar pra vocês o Voa Rock Festival 2024. Agora é pra valer. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. É com grande alegria que eu e André Martins, ó, Vozinha, estamos aqui pra lançar pra vocês o Voa Rock Festival 2024 na sua segunda edição. Vozinha, salva de palmas. Estamos muito felizes pra lançar pra vocês esse mega evento marcante, Vozinha. O maior evento da história cósmica do cenáculo do século XXI, velho. Exatamente, quase do século XXII. Quase, mano, isso aqui é uma parada mais do que mais, é super ativa. É, mano, é super ativa. Mano, é um negócio assim, muito, velho, é top. Então nós estamos aqui pra lançar pra vocês o Voa Rock Festival, o Veja por Outro Angulo Rock Festival, Voa Rock Festival 2024. E de quebra, neste grande festival, nós também temos uma notícia boa e ruim, Vozinha. Fica até o final desse vídeo porque eu vou dar algumas informações pra vocês do Voa Rock Festival, porque no final eu vou dar uma notícia mais bombástica do mundo, mano, digna de fofocas, digna de, assim, de ir fofocalizando, Vozinha. Exatamente. Digna de show e de gritos histéricos. É isso aí. Né, mano? É um negócio incrível. Fica até o final desse vídeo e não pule, querido crente safadão. É o seguinte, galera. O Voa Rock Festival 2024 vai acontecer na cidade de Campinas novamente. Por quê? Porque, primeiro, o festival é nosso, segundo porque eu não tenho dinheiro pra ir pra outro lugar. Então, basicamente, é isso. E também porque, mano, a turma gostou. Nós temos a facilidade, a turma gostou, é uma verdade. Entretanto, pensamos muito na questão do acesso, estrutura, possibilidade de um maior relacionamento, tendo em vista que o outro evento foi grande até demais, assim, o lugar, etc. Então, nós pensamos numa parada handmade, tá entendendo? E nós estamos, já pra anunciar pra vocês, fiquem ligados, porque o lugar é legal, é extremamente fácil, de fácil acesso. Você que vai vir de fora, a gente pensou em aeroporto, pensamos em ônibus, pensamos em tudo ou a mais, então você está coberto de segurança. Além disso, vozinha, nós já temos a line up, velho? Já temos uma boa parte. Então, salva de palmas, mano. Já temos várias bandas já absolutamente fechadas. Mas se liga, calma lá, mano, que vocês vão ficar sabendo. Há de se dizer que uma das bandas que estarão nesta coisa chamada Voa Rock Festival é histórica, vozinha. E que nós sacamos ela, assim, de um lugar, mano, tiramos do além e vocês nem imaginam, não é, mano? É isso aí, mano. Vamos marcar, porque o Voa Rock Festival, ele marca gerações. Então, nós fechamos várias bandas e, quando vocês souberem, nós vamos dar continuidade nessa grande marca do Voa Rock Festival, que é trazer novidades, velho. Exatamente. Sempre novidades. Mas nós não paramos aí, porque nós estamos em busca de mais bandas, então segure lá. Agora, mano, é fato. É fato, vozinha. Que nós temos que anunciar o show dos shows do Voa Rock Festival. Exatamente, mano. A banda que vai encerrar... Nós vamos já falar quem vai encerrar a parada. Sim. É porque a gente já tá... Já até soltou, então... Já até soltou. Nós temos a banda que vai encerrar esta parada, onde vai ter explosão de fogos, que vai encerrar... Mano, o Voa Rock Festival ali em cima. Mas, ao mesmo tempo, é uma notícia muito triste. Na verdade, nós queremos anunciar para vocês que o último show da turnê última será da banda Fruto Sagrado. Palmas e show, vozinha. Galera, a banda Fruto Sagrado anunciou no seu contato oficial, dizendo que farão a última turnê da história do Fruto Sagrado. E o Voa Rock Festival foi contemplado, obviamente, porque o André é o dono da bola, então quem manda na bola é mais ou menos assim. Então, nós vamos fazer no Voa Rock Festival o último show da última turnê com o nome Última, o último show no palco, o último do último do último, mano, no Voa Rock Festival. Possivelmente não teremos mais Voa Rock Festival? Possivelmente. Mano, vai saber, né? Vai saber. Então, mano, você não pode perder. Eu sei que tem muita gente que tá muito emocionada, sabendo que vai ser o último show do Fruto Sagrado. Realmente é uma verdade. Assim, é o último show da turnê mesmo e a última turnê do Fruto. Não ia acontecer essa turnê. Cara, a turma clamou, gritou, chorou, esperneou. Os caras, então, abriram a agenda e Deus fez a parada acontecer. Então, você não pode deixar de estar presente no Voa Rock Festival. Além disso, mano, o repertório vai ser o repertório do DVD à volta dos que não foram. Ou seja, mano, você que não esteve na gravação ou você que esteve vai ter a possibilidade do Repeteco, quem participou dos shows do Fruto viu que muita música ficou de fora, porque os caras não aguentam. Mas agora os caras estão lá tomando o seu suco, o seu Danone. Tá entendendo, Vozinha? Estão injetando na veia. E vai ter, além das músicas do DVD, vai ter coisa nova também. Então, isso eu já não sabia, mano. Além do show último do Fruto Sagrado, com as músicas do DVD à volta dos que não foram, Vozinha que está dizendo em primeira mão que teremos mais e mais surpresas nesse show. Então, você não pode faltar, mano. Por quê? O Voa Rock Festival está muito conhecido, Vozinha. Ele ficou conhecido como o maior festival da história da humanidade? Ficou. Nós somos humildes? Pra caramba. Só que, mano, a gente percebeu aqui, a gente está zoando, obviamente, mas a gente está dizendo uma coisa que é muito séria pra vocês. Nós percebemos, galera, que esse festival marcou muitas vidas, muitas pessoas e a gente nem imaginava, porque na nossa cabeça ínfima, a gente achava que o festival era um lugar maneiro, com som legal, com bandas top e ponto. Junta a galera, bate cabeça e já era. Mas nós percebemos que o festival não é feito só disso, Vozinha. Não. É como uma gestalt, diria, a psicologia da forma. Gestalt é nem todas as coisas que se somam fazem o todo. Ou seja, o todo é muito mais do que as somas das suas partes. E nós percebemos que um festival é feito de um bom som, de boas bandas, de um bom palco, de uma boa estrutura, tudo isso. Mas não é só isso. Nós percebemos que o Voz Rock Festival gerou uma união entre os barbudos com os seus ácaros na pele, os velhos barbados e tatuados. Nós percebemos que o Voz Rock Festival tem a ver com o posicionamento na cena, tem a ver com o discurso, tem a ver com uma união. Mano, tinha lá o food truck, tinha lá o lugar pra tirar foto, tinha lá as bandas andando com todo mundo. E mais que isso, né, mano? Família, criança. Família, criança, velho novo. Encontros geracionais. Isso, mano, a gente não tá zoando. De verdade. Nós tivemos testemunhos, pessoas que falaram, mano, eu era suicida, eu estou entregando minha vida hoje pra Jesus aqui e tal. Então, realmente teve um grande marco por conta da intensidade do evento. Foram várias horas, todo mundo junto. Então, gerou uma grande família na parada. E nós queremos repetir esse negócio pra vocês no Voa Rock Festival 2024 com o término das turnês, da história das turnês da banda Fruto Sagrado com a turnê última. A melhor banda dos últimos tempos, a última semana. Cala a boca, titãs. Então é isso aí, galera. Está anunciado pra vocês este grande marco na história do meu Brasil, o Varonim. Agora veja, galera. Nós queremos aqui também pedir pra vocês com carinho, por favor. Nós estamos passando por um momento terrível. O canal não falou até agora. Já já vocês vão saber o porquê. A gente estava um tanto afastado do canal. Eu já dei uma pitada nisso no canal. Mas nós estamos voltando e queremos voltar com mais força. Então, galera. Se você não vê o show do Fruto Sagrado com outras bandas que eu não anunciei. Tem uma banda que vai estar lá, meu irmão, que é histórico e que jamais esteve nos palcos com bandas como essas, como o Fruto que a gente está anunciando. Nunca tiveram um junto. Então nós vamos anunciar. E outras que estão pra entrar. Nós estamos fechando a line up. Mas, mano, fiquem aí ligados porque vai ser um negócio marcante. Se prepare. Dia 26 de outubro de 2024 em Campinas. Compre a sua passagem. Já tem gente mandando. Aliás, é verdade. Tem gente mandando mensagem. Mano, preciso comprar passagem. Fiquem ligados. Porque vai acontecer esse negócio. E nós vamos abençoar a sua vida. Então, mano... Nem que for parecer meia dúzia de gente no meio da praça, né, mano? Nem que seja meia dúzia de gente na praça. Nós vamos fazer esse negócio. Porque é de verdade, galera. É o último show do Fruto Sagrado na história das turnês. Então, mano, eles reservaram pra nós ser presente. Então, marque a sua vida. Marque a vida do seu filho, do seu neto. Traga pro evento. Porque realmente vai ser um negócio histórico. Tá beleza, vózinha? É isso aí, mano. Então, mano, se liga aqui no arroba que tá aqui na tela. Arroba, veja pro outro ângulo. E arroba, voa rock festival. Estamos reiniciando os trabalhos no Instagram do festival. Pra você ficar ligado em todas as informações. Vendas de ingresso, acesso, novidades, line up e etc. Tá bom? Então, por hora ainda, nós não estamos com os ingressos abertos. Porque vai ser lote assim, mano. Que vai abrir, vai fechar. Então, você precisa ficar ligado. Mas continue aí, que já, já, mais informações. 2024 é o ano, vózinha. É o ano de Deus. Então, mano, fiquem ligados. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal. Compartilha muito esse vídeo. Compartilha mesmo. Mano, dá o seu like aqui. Porque vai ser histórico. É veja pro outro ângulo. É voa. Rock festival. E aí E aí E aí